O Garanhão Alô? Boa tarde, tá fazendo o que gatinha? Oi, nada de bom, tô aqui na laje Comprei uma moto novinha e linda, igual você Tô aqui na praça, as minas tudo olhando Só tá faltando a companhia ideal pra minha garupa Olha, que é essa companhia ideal pra sua garupa? É você, papacapim do meu sonho E aí, partiu praia? Partiu gatinho O Atrasado Olha, sua mãe tem que chegar cedo Tem muito problema na empresa, muitas coisas pra resolver Você tem que tá aqui cedo Oito horas da manhã pra gente poder resolver isso mais rápido possível Caraca, que merda, maluco E aí, partiu E aí, partiu E aí, partiu O desenrolado Posta, posta, posta Habilitação e documento, por favor Documento e habilitação, por favor, da roda Esqueci o documento e habilitação Infelizmente, vou ter que rebocar a tua arma Pô, e o cara aí bagunçando? Que cara, velho? Passou aí agora Velho, bora O cara do documento tá sempre Que isso, velho Eu moro aqui perto Não tem como pegar lá não Não, não, não Pô, seu polícia Eu só tô com isso aqui, ó Ih, tu é do motogrupo, cara? Sou, sou do motogrupo Esse motogrupo tá famoso, hein Tá, tá sim, pô, seu polícia Não tem como liberar a minha barra, não Tá tranquilo, cara Eu gosto muito de moto Bota aí um adesivo na minha moto Não, eu gostei também de você Vou te dar dois Beleza, então Obrigado, hein Valeu, aí Obrigado aí, seu guarda Obrigado aí, tá liberado Valeu, vai lá, vai lá, vai lá Tá liberado O apaixonado É, moço Pode levar tudo, pode levar tudo Moço, você vai com ele Graças a Deus O Cuidadoso O Cuidados E aí, meu bloco Vá na praia, ó Ué, Chico Pô, vou não, cara Tô ajeitando aqui o motor da moto Valeu, deixo pra próxima Valeu O Novato Opa Boa tarde Boa tarde Parabéns pela sua compra Sucesso, tá Valeu, obrigado Obrigado E aí, meu bloco E aí, meu bloco E aí, meu bloco E aí, meu bloco